Olá, boa tarde! Foi um duelo e tanto! Ao todo, 13 gols abriram a rodada do catarinense. Mais de 3 por jogo, é mole? Nossos artilheiros estão a mil. Mas não foram só os gols que chamaram a atenção nos jogos. Nós separamos alguns momentos lamentáveis. Uma coleção de lambanças. O passe é bom, Diego Felipe bateu, ela foi em cima do Emerson. E aí, bateram em cabeça o Emerson e o Rodrigo Thyssen. Valeu o cruzamento do Joinville. Vai saindo o Fabiano, o Rousseau. Gol! Gol!